O Geraldo era um homem muito fofoqueiro. Ele trabalhava numa empresa há mais ou menos 5 anos. Conhecia a vida particular de todo mundo. E aconteceu naquela empresa uma mudança de chefia. Geraldo agora estava com um chefe novo. E o chefe não dava muita liberdade para ninguém. Geraldo, querendo se aproximar do novo chefe e fazer uma média. Querendo contar da vida dos outros, deixá-lo a par sobre a situação de cada um. Se aproximou do novo chefe e disse, consenso. Eu estou aqui há muitos anos e eu gostaria de contar para o Senhor detalhes da vida de cada subordinado. Que é para o Senhor poder tratar melhor aqui nesse ambiente de trabalho. Vou começar pelo Francisco. O Senhor nem imagina, pois aquele Francisco, aquele ali, está vendo? Olha só. Nesse momento o chefe o interrompeu e disse, O que você vai me contar passou pelas três peneiras? Peneira? Geraldo olhou. Que peneiras? É, pelas três peneiras. Que peneiras, chefe? Eu não estou entendendo. Bom, então é o seguinte, Geraldo. Veja se o que você vai me contar, em primeiro lugar, passou pela peneira da verdade. Você tem certeza que isso que você vai me contar do Francisco é verdade mesmo? Bom, chefe, peraí. Eu não posso pôr a mão no fogo aqui. Todo mundo fala. O que eu sei é o seguinte. Não, você tem certeza que isso passa pela peneira da verdade? Não, não, não. Eu não posso dizer que é verdade. Todo mundo comenta. Mas dá outra peneirada aí. Passou pela peneira da verdade? É, chefe, eu não tenho certeza se é verdade. Muito bem. Então, vamos passar pela segunda peneira agora. Isso que você vai me contar, passa pela peneira da bondade? Como assim da bondade? Não, quero dizer o seguinte. O que você vai me contar, você gostaria que também falassem de você? Não, chefe, claro que não. Deus me livre. Bom, então ela também já vazou pela peneira da bondade. O que você vai contar não acrescenta nada. Não melhora a vida de ninguém. Agora, vamos passar pela terceira peneira. O que você vai me contar, Dio Francisco? Passa pela peneira da necessidade? Você acha mesmo necessário me contar o que você sabe? Você acha mesmo que é necessário que eu saiba disso? Aí o Geraldo, todo sem graça, falou. Não, chefe, eu não acho que seja necessário o senhor saber, nem será necessário se contar isso. Então não passou pelas três peneiras, Geraldo. Olha, isso não vai acrescentar nada. Primeiro, porque você não tem certeza que é verdade. Segundo, que não melhora a vida de ninguém. E terceiro, que não tem necessidade. Da próxima vez que você for contar algo de alguém, passe primeiro por estas três peneiras. Verdade, bondade e necessidade. Você que está ouvindo esta ilustração. Não passe para a frente informações que você ouviu falar. Ah, mas a pessoa que me contou é muito idônea. Estou sabendo por uma fonte segura. É? Que fonte segura é essa? A palavra de outro homem? De outra mulher? De uma pessoa que tem uma língua fofoqueira? É verdade? Isto faz parte da bondade? É necessário contar? Então, nunca comente nada de ninguém. O Senhor Jesus, ele disse que aquilo que nós queremos que os homens nos façam, nós devemos primeiro fazer a eles. Você não gostaria que as pessoas saíssem por aí contando coisas da sua vida? Principalmente se não for verdade. Você não gostaria que as pessoas te denegrissem e fizessem você passar por ridículo? Sabendo que isto iria te diminuir e te faria uma pessoa pior. Você não gostaria que as pessoas contassem fatos da sua vida que não tem necessidade. Então, não faça a mesma coisa com os outros. Mas sempre que você puder, fale bem das outras pessoas. Elogie ao invés de criticar. Sempre dê uma palavra amiga para incentivar a pessoa. Nunca tente derrubar alguém pela palavra. Mas tudo que você disser, seja bom para edificação. Que faça bem para a pessoa. Critique em particular e elogie em público. E procure melhorar a vida das pessoas através da palavra. Esta palavra que Deus te deu o dom de possuir a capacidade de distribuí-la. Então, não distribua fofoca. Não passe para frente em notas falsas. A pessoa que passa para frente uma calúnia é como o falsificador de notas. Você recebe uma nota falsa e você passa ela para frente. Você está cometendo o mesmo crime do falsificador. Se você ouve uma mentira e faz com que ela circule, você também está contribuindo para que a falsidade se multiplique. E guarde a tua boca de falar dos outros. Ah, mas é verdade. Já está confirmado e provado que é verdade. E o que é que você ganha em falar mal da outra pessoa? Não te acrescenta nada. Você só torna o mundo pior. Use as três peneiras. É verdade? Ok. É verdade. Agora, se eu contar isso, vai melhorar a vida de alguém? Passa pela peneira da bondade? E há necessidade finalmente de se contar isso? O que é que isto acrescenta ao mundo? Então, não fale nada. Não profira maldições contra qualquer pessoa. Porque assim você estará sendo treinado, treinada para viver no novo céu e na nova terra. Uma das coisas que Deus já decidiu no mundo futuro é a calúnia, a difamação, a mentira e também a maldição. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 3, está escrito. E ali, no novo céu e na nova terra, nunca mais, olha só, nunca mais haverá maldição contra alguém. Esse negócio de ficar falando dos outros para denegrir as pessoas, ainda que seja verdade, não acrescenta nada e não melhora o mundo e não há necessidade. E Deus já disse, mentiroso aqui não entra, caluniador também não, pessoa maldizente também não. Então, mude agora os teus hábitos, refreia a tua língua e sempre que você tiver que falar algo, profira palavras boas que sejam para edificação do teu próximo.